Fábio falando com vocês aqui Hoje eu quero dar uma dica especial pra você Eu tô indo agora fazer um churrasco E... Um pessoal me chamou pra fazer Tá lá chancelando um churrasquinho E eu vou lá Fazer um trabalho bacana com o pessoal A pergunta é O que o contratante me disse Falou, Fábio, as carnes estão muito caras E eu falei, certamente A alta do boi aí E eu vou, muitas coisas Porém, eles estão Como se diz Eles estão aproveitando disso Por exemplo, não sei se você sabe Que a carne tem vários nomes Por exemplo, tem um nome americano No sul é um nome No norte, nordeste, outro nome E assim vai As empresas estão aproveitando disso Principalmente com o nome americano E colocando o nome Na carne E colocando preço muito alto E eu faço churrasco com o Denver Steak Que nada mais é do que paleta bovina Se eu for comprar paleta bovina hoje No mercado, ela deve estar R$25,00, R$24,00 Se eu for comprar o Denver Steak Ele está R$60,00, R$58,00 Depende da marca Porque hoje em dia tem muito isso Carne virou como se fosse um celular Faz a mesma função Entretanto, tem um que tem uma coisa em outra E tal Eu entendo que tem questão de raça Tem a carne mais macia Tudo isso envolve criação Como que é feito Envolve muito na macia da carne E no sabor Eu amo o Nellore Amo o Nellore Gosto de Angus? Gosto Tem outras cruzadas aí Que eles fazem Tem outros nomes O Aguil E outros que estão entrando aí Sim Porém Só vai afetar o seu bolso Ele só vai afetar Por quê? Muita gente que não conhece de carne Vai comprar carne Nessas boutiques de carne Chega lá Vem um pacotinho fracionado Com um nome diferenciado Por exemplo Vai comprar lá um chorizo Que pra mim Na minha época antiga Sempre foi contra filé Ah, tem um bife ancho Beleza Tem a parte de cima A parte de cima Do contra filé E a parte de baixo O meio Na minha época De açougueiro Era tudo contra filé Irmão Entendeu? Hoje tem um bife ancho Entre corte Mas é contra filé Aí o que a empresa faz? Mete o preço Lá em cima Pra você comprar uma carne Que se você for Num açougue do seu bairro Você compra pelo preço normal Tá entendendo? Então hoje em dia Tem esse dilema, tá? Por isso que eu amo O açougue local Que eu chego lá E compro a carne Que eu tô acostumado a comprar Sei dos cortes Sei como é que fala Sei do nome Porém Eu sei que lá Eles não vão me enganar Que eu também conheço de carne Mas tem muita dica boa Pra vocês aí Você que tiver dúvida Pode mandar pra mim Que essa página É direcionada pra você Churrasqueiro Você que gosta de churrasco E quer aprender A fazer churrasco Com carne barata De qualidade Tá bom? Grande abraço